Bem-vindos, queridos amigos, a nossa reflexão inspirada no Salmo 91. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e permitir que a paz do Altíssimo envolva seu coração. Ó Senhor, Tu és nosso refúgio e fortaleza, nossa rocha segura em meio às tempestades da vida. Nele confiamos, e nele encontramos abrigo contra todas as adversidades. Que a Tua sombra nos cubra como as asas protetoras de uma mãe amorosa, guardando-nos dos perigos que rondam e das armadilhas que são lançadas contra nós. Tu prometeste livrar-nos do laço do passarinheiro e da peste que assola ao meio-dia. Com fé, declaramos que nenhum mal nos atingirá, e nenhuma praga se aproximará de nossa tenda, pois somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Tuas promessas são firmes como as montanhas, e Tua fidelidade se estende até os confins da terra. Por isso, caminhamos com confiança, sabendo que estarás sempre ao nosso lado, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Dê-nos coragem para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar as decisões certas e amor para compartilhar com aqueles que nos rodeiam. Que em todos os momentos, possamos sentir a Tua presença, e encontrar em Ti o verdadeiro descanso para nossas almas. Que este Salmo, ó Senhor, seja nossa fonte de inspiração e fortaleza, lembrando-nos do Teu amor incondicional e da Tua proteção constante. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos amigos, se esse momento de reflexão tocou o seu coração, convido você a deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho de notificação do YouTube para não perder nenhuma das nossas futuras mensagens inspiradoras. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, espalhando a luz e a esperança encontradas nas palavras do Salmo 91. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, amor e fortaleza. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Até o próximo vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo de reflexão e oração em nosso canal. Hoje, mergulharemos em um dos Salmos mais reconfortantes e inspiradores da Bíblia, o Salmo 23. Nele, encontramos palavras que nos guiam através dos altos e baixos da vida, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Convido você a se juntar a nós enquanto exploramos cada verso deste Salmo poderoso, e juntos, encontramos conforto e direção em nossa jornada espiritual. Vamos orar. Senhor, Tu és meu pastor, nada me faltará. Em Teus verdes pastos, repouso e segurança encontrarei. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E restaura minha alma em Tua presença. Ainda que eu caminhe por vales de sombras e incertezas. Não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu cajado e Tua vara me confortam. E me conduzem à Tua luz. Preparas uma mesa diante de mim. Na presença de meus adversários. Minha cabeça unge com óleo, transbordando de Tua bondade. E meu cálice transborda de Tua graça. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão. Por todos os dias de minha vida. E habitarei na Tua casa, ó Senhor. Por toda a eternidade. Amém. Que possamos lembrar sempre das palavras do Salmo 23 em nossas orações diárias. Confiantes de que, assim como o bom pastor cuida de suas ovelhas. Nosso Deus cuidará de nós em todos os momentos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e oração. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.